Diego Ferraz, uma nova história Num deserto Deus fará o impossível pra tirar Aquilo que tu tens pedido Deus não me esqueceu de você O impossível é pra quem crer Pra quem tem descido Deus atende as suas orações Deus está escutando seus gemidos Orando pelas madrugadas e pedindo Propósito com Deus não é impossível Ainda que o inimigo tente te abalar Com adversidades pra você parar O impossível é questão De fé Só confia em Deus e se manter de pé Confia em Deus Confia em Deus Confia 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 em Deus Confia em Deus Confia 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 em Deus 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 Com Deus não é impossível Ainda que inimigo tente te abalar Com adversidades pra você parar O impossível é questão de fé Só confia em Deus e se manter de pé Confia em Deus Confia em Deus Confia 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 em Deus Confia em Deus Confia 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 em Deus Confia Confia, confia em Deus Confia Diego Ferraz Não importa se você foi árvore cortada O importante é que Deus tem um novo recomeço na sua vida Cortaram Árvores cheio de vida cortaram E os frutos que ela produzia se acabaram E chega alguém e diz Acabou a história aqui Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir A esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Há o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Ou se seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente Irá voltar ao seu lugar A água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas há o cheiro das águas Vi Deus minha vida Restaura Mas ainda bem Que a resposta vem do céu E a última palavra Quem determina ainda é Deus Alguém diz só restou raiz Mas Deus diz tem vida aí E eu vou restituir Ainda há esperança Para a árvore cortada A alegria vai chegar Novamente crescerá Ouço o cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Ouço o seu tronco morreu Ouça bem o que Deus diz Ainda há esperança, a alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar Água já está presente e vai começar a regar Vai ser tão lindo testemunho que você irá contar Eu fui uma árvore cortada, mas ao chego das águas Vi Deus minha vida restaurar Restaurou meus sonhos, restaurou a minha fé E sobre a minha saúde ele me colocou de pé Restaurou minha casa e toda minha família E todos nós os servimos com alegria E toda vez que eu escutava alguém dizer Até tinha estrutura, mas veio a morrer E lembrava da promessa pra não desanimar Essa promessa me desvia Essa promessa me garantia Que ainda há esperança Para a árvore cortada Novamente crescerá Ao cheiro das águas E se casa envelheceu Na terra sua raiz Na terra sua raiz Ou se o seu tronco morreu Ou sa bem o que Deus diz Ainda há esperança A alegria vai chegar E tudo novamente irá voltar ao seu lugar É que a água já está presente E vai começar a regar Vai ser tão lindo o testemunho Que você irá contar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi Deus minha vida restaurar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi meu ministério Deus levantar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi na minha saúde Deus tocar Eu fui uma árvore cortada Mas ao cheiro das águas Vi minha família Deus salvar Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que seja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos Eu tenho um Deus Que não vai deixar Essa luta me matar O desespero me tomar Por mais pressão que esteja A situação O controle ainda está Na palma de suas mãos O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio O choro dura uma noite Mas a alegria Ela vem pela manhã Eu creio Eu creio Ainda que a figueira não floresta Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira E o produto da oliveira Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Todavia eu me alegrarei 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 O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio O choro dura uma noite, mas a alegria Ela vem pela manhã, eu creio, eu creio Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide E o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Todavia eu me alegrarei Ainda que a figueira não floresça Que não haja fruto na vide Que o produto da oliveira minta Todavia eu me alegrarei 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 Deus manda falar pra você Acalme-se, você está se preocupando a tua Diego Ferraz Tá se preocupando a tua O diagnóstico do homem não significa nada Tenha calma Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tiro a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto no final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa E este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Sou eu quem dou a vida, sou eu quem tira a vida E determino o tempo pra curar as feridas Sou eu quem faço Quem é o homem pra pôr um ponto no final onde eu não coloquei Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas Não entre em desespero, enxugue as suas lágrimas É tudo passageiro Você precisa confiar E descansar Descansa Quem te prometeu garante Descansa E este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Eu sou Deus antes da medicina Antes de tudo eu já existia Eu sou dono das noites de choro E também das manhãs de alegria Eu sou Dono de tudo eu sou Eu sou Dono de tudo eu sou Descansa Quem te prometeu garante Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Só precisa descansar Descansa Quem te prometeu garante Quem te prometeu garante Descansa Descansa Este mal não é pra morte Descansa Sou eu quem estou tocando agora Já tenho a tua vitória Já tenho a tua vitória Só precisa descansar 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 Tu és tudo o que eu mais quero O meu fôlego tu és Em teus braços é o meu lugar Estou aqui, estou aqui Pai, eu amo a sua presença Teus sorrisos é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Senhor Quero verás Uma nova história Pai, eu amo a sua presença Teus sorrisos é vida em mim Eu seguro em suas mãos Confio em ti Confio em ti Confio em ti Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Quero ver Quero ver Quero ver Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Quero ver Senhor Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz impôs em meu ser Tudo o que eu mais quero é te ver Me envolva com tua glória e poder Tua majestade é real Tua voz impôs em meu ser Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Senhor Quero ir mais fundo Leva-me mais perto Onde eu te encontro No lugar secreto Aos teus pés me rendo Pois a tua glória Eu quero ver Senhor Diego Ferraz Uma nova história Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem força Sem força Desanimado Decidido Larga tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que tá fazendo Mesmo que seja difícil Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colhou todas as tuas lágrimas E mandou a te falar Pega o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E quem mandou você parar Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Meu filho Eu vou te honrar Amanheceu Nada pesquei Parecia ser apenas mais um dia Como qualquer outro Estava cansado Sem força Desanimado Decidido Larga tudo E parar Deus conhece Tua estrutura Sabe o que está fazendo Mesmo que seja difícil Não pare Ele está vendo Colhou todas Tuas lágrimas E mandou a te falar Pegue o que ele te entregou E volte para o mar Que é o teu lugar Quem mandou largar a rede Quem mandou você parar Volte para o mar alto Num lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E quem mandou você parar Volte para o mar alto Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Oh, 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 oh Não é hora de parar Deus decretou o seu caminhar Eu sei que é difícil prosseguir Quando tudo ir faltar Esse cenário vai mudar A tua hora chegará Ao tempo pra tudo Quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar E quem mandou largar a rede E quem mandou você parar Volte para o mar alto No lugar da tua vergonha Eu vou te honrar Filho, eu vou te honrar Ah, 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 ah Diego Ferraz, uma nova história Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia Pois o amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça o recebe Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu orgulho me tirou do jardim Sua humildade colocou o jardim em mim Se eu vender tudo que eu tenho Em troca do amor eu falharia O amor não se compra Nem se merece O amor se ganha De graça de graça o recebe De graça o recebe Eu quero Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Eu quero conhecer Jesus Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Meu amado é o mais belo Entre milhares e milhares Jesus Yeshua Ah 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 Diego Ferraz Uma nova história Você é bem-vindo aqui A casa é sua Pode entrar Me esvazio de mim Me esvazio de mim Me esvazio de mim Vem reinar Vem reinar Nós queremos te ouvir Nós queremos te ouvir Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Apareça Apareça Que o teu nome cresça Enche este lugar Apareça E enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem-me Vem me incêndia Vem me incêndia E enche este lugar Apareça Que o teu nome cresça Vem me incendiar, vem me incendiar Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Essa casa é sua casa Nós deixamos ela pra você Jesus Daí Almeida Divulgações Daí Almeida Divulgações A Estourada do Sul do Brasil A Estourada do Sul do Brasil A Estourada do Sul do Sul do Sul do Sul do Sul e今年 A Estourada do Sul do SulOr du There